Olá, meu nome é Valkyria Ginato, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. Mais uma vez, gostaria que você curtisse e compartilhasse esse vídeo, para que ele tenha um alcance maior, e que possa interessar a mais pessoas também. Bem, hoje vou começar com uma escritura impactante, que está em Doutrina e Convênios, que diz assim, Portanto, ordeno-te que te arrependas, arrepende-te, para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com minha ira, e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos, tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar, tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, Caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer, assim como eu sofri. Hoje o assunto é arrependimento. Desde que o mundo é mundo, o arrependimento é um princípio essencial para a nossa salvação. E essa salvação só é possível por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que nos permite ser redimidos, se nos arrependemos. E apesar de essa ser uma exigência para a nossa salvação, às vezes nós podemos nos colocar em situações perigosas. Veja o que diz o presidente Russell M. Nelson. Embora o Senhor insista em nosso arrependimento, a maioria das pessoas não sente forte necessidade disso. Acham que podem ser contadas entre as que tentam ser boas. Consideram-se bem intencionadas. Contudo, o Senhor for claro ao proclamar que todos precisam arrepender-se. E não só dos pecados cometidos, mas também dos pecados de omissão. Olha que interessante, de coisas que a gente deixa de fazer. E ainda ele continua. Quando Jesus nos exortou a arrepender-nos, pediu que mudássemos, que transformássemos nossa mente, conhecimento, espírito e até nossa respiração. Então, aí ele continua, né? A arrepender-se dos pecados não é fácil. Contudo, vale o esforço. Então, arrependimento é tão necessário, traz crescimento, transforma, eleva, modifica. Nós precisamos estar mais alertas quanto a nossa necessidade do arrependimento diário, porque diariamente nós erramos. E nós podemos perceber a urgência desse chamado arrependimento nessas palavras de Samuel Lamanita, quando ele dizia aos nefitas. Olha que coisa dura de ouvir, né? Não há mais tempo. Então, enquanto temos tempo, devemos agir, pois vai chegar o momento que não vai haver mais tempo. O presidente Ayren, ele disse, É difícil saber quando já fizemos o bastante para que a expiação transforme nossa natureza e assim nos torne merecedores da vida eterna. Não sabemos quantos dias teremos para prestar o serviço necessário para que essa mudança ocorra. Mas sabemos que teremos dias suficientes. Basta que não os desperdicemos. Um alerta para todos nós, né? A importância de nós não perdermos o nosso tempo. Lidar com sentimentos de culpa, né? De remorso, de tristeza durante o processo de arrependimento é como, por exemplo, atravessar uma tempestade. No meio da tormenta, pode parecer que as nuvens negras nunca vão embora. Mas sabemos, né? Já vimos isso. Que após a chuva, vem o arco-íris. Então, assim como na tempestade, durante o arrependimento é importante lembrar que os momentos difíceis, eles são temporários. E que ao passar por eles, né? Com cuidado e paciência, nós podemos emergir mais fortes e mais sábios. Todos nós já vivemos momentos difíceis e testificamos isso. Então, vamos trazer esse princípio agora para a psicologia. O arrependimento, ele envolve emoções, como a culpa, né? O remorso, a tristeza. Além de alguns processos psicológicos, né? Como a reflexão sobre a própria ação, o reconhecimento do dano causado e o desejo mesmo, genuíno, de reparar esse erro. Então, lidar com esses sentimentos de culpa, de remorso, de tristeza durante o processo do arrependimento, de uma forma saudável, pode envolver várias estratégias. Por exemplo, uma, autoaceitação. Reconhecer que você é humano, que comete erros e que o arrependimento é um sinal de crescimento e de consciência. Esse é um ponto muito importante. Reconhecer que a gente erra e que pode errar e pode corrigir. Outra estratégia é a autoreflexão, a construtiva. Então, é refletir sobre as ações que causaram arrependimento, identificar as lições aprendidas e considerar maneiras de evitar repetir essas coisas no futuro. Uma outra coisa muito importante é aceitar a responsabilidade pelas suas ações e estar disposto a enfrentar as consequências, incluindo pedir desculpas, tentar reparar o dano, o possível dano, se houve. Uma outra coisa, aprendizado e crescimento. Então, é ver o arrependimento como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento pessoal, em vez de se fixar só nos aspectos negativos do erro. Uma outra estratégia é ter autocompaixão. Pratique autocompaixão. Trate-se com gentileza e compreensão, como você faria com um amigo que está passando por um momento difícil. Muitas vezes as pessoas se maltratam mais do que os outros. E outra coisa, busque um apoio emocional de amigos, familiares ou de um profissional de saúde, se for necessário, de saúde mental, para ajudá-lo nesse processo de tratar esses seus sentimentos de forma saudável. E pratique o autocuidado. Dedique tempo para cuidar de si. Pratique atividades que ajudem a relaxar, como exercício físico, meditação, hobbies. Ou simplesmente passar um tempo ao ar livre. Ao incorporar essas estratégias na sua vida, você pode lidar com sentimentos de culpa, de remorso, de tristeza, de uma maneira mais saudável e construtiva. E durante esse processo que não é fácil, é dolorido. Eu encerro então essas palavras, esses comentários, com uma citação do presidente Ezra Taft Benson. Diz assim, Para aqueles que pagam o preço exigido pelo verdadeiro arrependimento, a promessa será cumprida. É possível ficar limpo novamente. O desespero pode se dissipar. E a doce paz do perdão fluirá em sua vida. Que possamos todos buscar nos arrepender diariamente. Buscar olhar para o nosso interior e ver onde precisa ser melhorado e corrigido. E buscar a ajuda daquele que deu tudo o que tinha para nos capacitar a passar por esses momentos. O nosso Salvador Jesus Cristo. Te vejo no próximo vídeo.